Fala galera do YouTube! Wagner Veda novamente com vocês aqui em Bloodborne para mais um vídeo da série das masmorras falsas. É, eu já tinha acabado essa série, mas um inscrito me perguntou sobre as gemas e eu falei, putz, a vida é verdade, né? Então tá aqui, ó, XC284UGX. A gente vai pegar umas geminhas radiais marotíssimas de dano altíssimo para o início do jogo, tá? Tá? Novamente, quem tá acompanhando a série sabe que a gente tá pegando essas geminhas logo após ter matado a fera sedenta de sangue, antes mesmo da Vicaramélia, tá? Então é bem no começo do jogo mesmo pra você ficar mega OP. São as masmorras falsas. Se você não sabe do que eu estou falando, chegou de paraquedas, dá uma olhadinha no final do vídeo que eu deixo o primeiro vídeo dessa série que eu explico como fazer isso. Senão toda vez eu tenho que tá repetindo e a galera que tá acompanhando vai ficar de sapo cheio. Então vamos lá, galerinha. A gente vai usar aqui o machado do caçador, tá? Vamos dar uns tiros ali, chamando esses caras um por vez aqui pra cima. Assim que eles subirem a escada, use o machado do caçador em duas mãos, dá o gira-gira-peão, joga o bicho lá pra baixo e repita o procedimento, tá? Isso no começo do jogo é uma maravilha porque esses bichos são muito OP e o seu dano vai estar muito baixo. Aqui eu tô com dano alto, tá? Porque esse BL4 aqui já tá com o jogo terminado, né? Mas pra quem tá no começo aí vai tá bem fraquinho, tá? Eu tô cortando o vídeo e editando porque é um farming, né? Pode ser que venha, pode ser que não venha. Vocês vão ver aí que ele vai dropar uma espinha amarela, que é um item de ritual bem raro também. Aí ele dropou uma gema de sangue úmido notável, tá? Que não é a que a gente quer, mas ela aumenta ataque carregado também e adiciona um ataque físico. Mas o que a gente tá atrás aqui são as gemas lancinantes, principalmente as de nível 5, que também vão ter um aumento em porcentagem de ataque, né? E também um extra de ataque, tá bom? Então é só ir atraindo esses bonitinhos aqui pra cima. Subiu, dá o gira-gira-peão, tá? Cuidado ali na esquerda que tem um cara com uma shotgun que se ele te ver ele vai ficar atirando em você, tá? Mas ainda assim, essa aqui é a maneira mais segura de fazer isso, tá bom? Aqui eles droparam já uma lancinante de nível 5 e uma de nível 4, tá? Vou mostrar pra vocês, a de nível 5 veio com 22.3 de aumento de ataque, tá? Porcento, mais um ataque adicional de 7.8. E a nível 4, 20.6% mais 7.5 de ataque adicional. Excelentes gemas, mas claro que você vai ficar aqui querendo as de nível 5, né? Você vai querer aí pelo menos duas geminhas pra você colocar na sua arma. Galerinha, vamos acompanhando aí o último loot, tá? É bem simples o farming, espero que vocês tenham entendido qualquer coisa, perguntem aí, tá bom? Curte e apoie esse tipo de conteúdo, dá aquele like maroto e gostoso, compartilha o vídeo com seus brothers. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative o sininho pra receber todas as notificações. Valeu galerinha, por vocês que acompanham o tio, pra vocês que estão chegando agora, aquele abraço, valeu e falou!